Ah, como é bom Sentir a doce paz E o amor que é suave Me leva a sorrir É, você chegou Qual ladrão me fitou E roubou para si O meu coração E agora Sem forças Eu sou prisioneiro Do mais belo amor Do doce Jesus Do meu bem Da cruz Ah, como é bom Sentir a doce paz E o amor que é suave Me leva a sorrir É, você chegou Qual ladrão me fitou E roubou para si O meu coração E agora E agora Sem forças Eu sou prisioneira Do mais belo amor Do doce Jesus Do meu bem Da cruz Jesus Jesus E agora Sem forças Sem forças Eu sou prisioneira Eu sou prisioneira Eu sou prisioneiro Jesus 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 Amém.